E chegamos pra mais um vídeo de vlogs no canal da Família Rocha Vlogs. Hoje eu estou aqui na casa da minha irmã, que ela tá fazendo a noite do... Estragando a batata. Ué, estragou a batata? Por que você estragou a batata? Ah, não acredito! Não, é cozido ou é fritura? Ela comeu tudo! Quem comeu tudo, gente? Meu Deus do céu! Galera, deixa eu explicar o que está acontecendo. Estamos aqui na noite do petisco, a minha irmã sempre faz, sempre convida a gente, ainda bem. Por que lá em casa está sem nada? Estamos nos mudando e vocês vão ver aqui nos próximos vídeos, tudo isso que está acontecendo. Então a gente está mudando aqui há dois dias. E estamos aqui, ó, meu marido está aqui também estragando meu vídeo, meu vlog. Eu vi aqui na parte principal da casa, que é a cozinha. Dizem que a cozinha é o coração da casa, hein, gente? Sério? Ele está baixo para estômago, né? Por que? É, por que, olha só. A gente vai estar lá na casa, hein? Olha só, a gente está pegando. Gente! O prato está cheio, acabou. O prato está... Olha só! Está na hora ainda. Princesa, Luna, vocês não estão vigiando, não? Não. Vocês deveriam vigiar. Olha isso. Então é isso, galera. Nós viemos para cá para comer, porque lá em casa não tem nada para comer. Está tudo empacotado. E daqui a dois dias estaremos de mudança. E se vocês querem ver tudo sobre a mudança, deixem aí nos comentários. Está cansado? Muito cansado. Então agora vamos ver o que a minha irmã está preparando para a gente. Teoricamente, deveria ter um prato cheio de batata aqui. Mas como o pessoal está vindo toda hora aqui pegar e comer, né, Manu? A batata já acabou. Mas não tem problema, porque ela está fritando mais aqui. Depois da batata temos aqui, ó, esse... Eu acho que é peixe, gente. Mas eu vou precisar experimentar para saber realmente se é peixe. Será que é peixe? É peixe. O que é isso? O que é que pode comer antes da hora, assim? Eu estou gravando, então eu posso. E eu vou pegar meu celular para gravar também. Agora chegou a hora da linguiça. O que foi? O que aconteceu? Está aqui no chão. Nossa, tinha... Ah, está aqui, ó. Está muito quente. O que é que ela conseguiu? Está muito quente. Eita! Fominha, gente. Olha. Linguiçinha. Ô, garota. A trachão caiu tudo no chão. Calma aí, gente. É muita prática. Gente, do céu. Linguiçinha aqui. Aqui tem um macarrãozinho. Aqui tem mais peixinho. Aqui tem batatinha. E aí, tem mais alguma coisa? Só isso. Filé de frango no empanadinho. Filé de frango, gente. Está tudo empanadinho. É o que, Manu? Manu, fome. Mas você acabou com a batata toda que estava no prato, Manu. E eu estou acabando com a linguiça jogando no chão. Gente, é melhor a gente sair aqui que ela está nervosa com a nossa presença, tá? A gente vai sair daqui. Tchau. Agora, Manu já está jantando. A vovó Rocha está dando aqui papá para a Manu. E aí, Manu está comendo tudo? Tá, Manu? Muito bem. Vai, Manu. Cadê o bocão? O bocão é um avião. Ou será que foi a vovó que comeu o macarrão, hein? A vovó ajudou, né? Ah, o avião. Eita, o avião mudou o caminho, minha gente. Enquanto Manu está comendo aqui com a vovó, Parece que já tem coisas aqui, olha. Vocês quietinhos, ninguém chama, ninguém fala nada. Nossa! Gente! Profissional, hein? Para que eu vou para a rua gastar com rodízio em rua? Para quê? O petisco aqui, gente. Ô, Thiago, eu acho melhor a gente ir passar um valor para ela, né? Estou falando para convidar para o convite. Ela convidou. Vem aqui em casa, vamos fazer um petisco. Aí eu, ah, não quero ir não me cansar. Ela assistiu. Ela disse, não, vem sim. Aí, então. Ah, então já que insistiu, então bora atacar esse petisco. Lucas Rocha, qual você mais gostou? A batata, o peixe ou o frango ou a linguiça? Eu não comei nenhum. Não? Eu não comei nenhuma batata. Já comeu cinco peixes. Ah, é? Já comeu sim. É, o vez em quando o peixe. Ah, eu amei o peixe. Ah, isso é estratégia para ele comer mais, gente. Ele fala que não provou para poder sentar sempre provando. Eu gostei mais do frango. Sério? Eu gostei mais do frango, do peixe, da batata, da linguiça, até do limão que está ali eu gostei. E a farol, vou comer a farol? Ainda não, vou comer agora. E aí, vovó Rocha? Você gostou do quê? Come e vê o que é. Eu estou gostando da linguiça com esse molho. Que molho é esse? Surprise. Surprise. Molho de piquete. No dia seguinte... E no dia seguinte, voltamos para o caos da nossa casa. Estamos de mudança, como vocês já sabem. E tudo está sendo esvaziado, galera. Estou aqui, ó, no quarto da Manu. Já tirei muitas coisas daqui. Aqui já não tem mais nada. Falta alguns detalhes para tirar daqui desse armário. Deixei só algumas roupinhas para ela usar hoje. Porque amanhã já é a nossa mudança. E olha só como que está o nosso escritório, gente. Também aproveitei para jogar um caso de coisa fora. Papel que não usava mais. Conta de luz atrasada. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como está a nossa casa. É coisa que aparece que eu não sei de onde. Tem aqui, olha, uma caixa cheia de brinquedo. E eu quero doar alguns brinquedos. Mas a Manu é muito apegada aos brinquedinhos dela. E ela está assim... Não quer deixar eu doar os brinquedinhos dela. Tem vários brinquedinhos aqui que ela não quer deixar eu doar. E aqui estão todas as nossas sacolas. Aqui tem roupa de cama. Tem roupa minha. A maioria aqui ainda são as minhas coisas. Tem livros, tem maquiagem. Aqui está o meu quarto, gente. Eu não consegui arrumar a cama ainda. Porque, na verdade, eu acabei de acordar. As crianças foram para a escola agora mesmo. A Helena ficou em casa. Hoje é dia do brinquedo na escola. A Manu deixou a Helena em casa. Esqueceu. Aqui eu coloquei todas as minhas maquiagens. Coisas de pele. Coisas de limpeza de pele. Cabelo. Aqui também tem mais alguma coisinha. A minha penteadeira está o caos também. Olha, tem aqui, ó. Falta só tirar algumas coisinhas. Nossa. O que um sabonete estaria fazendo dentro de uma luva? Não sei. Isso aqui é coisa de Lucas Rocha. Aproveitar para limpar também. Muitas coisas saindo daqui, ó. Achei o cartão de vacinação do Luke. Que estava procurando. O bom de mudança é isso, né? Que a gente começa a encontrar várias coisas que estavam perdidas. Inclusive, essas cartinhas aqui que o Lucas achou. Fez uma bagunça danada ontem. Mas já está aqui tudo organizado, né? Junto, né? Vou lá embaixo mostrar para vocês como está a nossa cozinha. Como está a nossa sala. E você vai acompanhar toda a nossa mudança. Então, se vocês querem acompanhar, deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários também. Porque aqui apareceu o Luke. E apareceu meu marido também. Temos uma missão agora. Temos que comprar uma lixeira. Lixeira? Uma lixeira grande padrão no colomínio para colocar na casa nova. Ué, mas onde vende? É, o condomínio já vende. Já está tudo no esquema. Ah, entendi. Então, galera. Vocês já sabem. Então, a gente está mudando de casa. Mas não de condomínio. Vamos mudar para a nossa casa agora. Essa casa aqui era alugada. Fui lá agora. A limpeza está toda na pôr. Já começou a limpeza. Tem muita poeira, né? De lixa, de pintura, de pura toda, né? Aham. É isso aí. Então, hoje as crianças vão ficar na casa da avó. O Luke vai para a casa da adestradora dele para não ficar sozinho. E eu e o Thiago vamos fazer a limpeza na casa. Organizar, colocar remedinho. Porque tem muita formiga lá, né? Para a gente fazer toda essa limpeza. Ou seja, muito trabalho. Muito trabalho para pouca gente. Ô, Luke. O que foi, Luke? Está comendo meu pé? Vamos lá embaixo então mostrar para o pessoal como é que está lá embaixo. Descendo aqui a escada já não encontramos mais nada aqui, gente. Olha só. Já está ficando com cara de casa que está mudando. Ai, Luke. Descismou de querer comer meu pé. O que você quer, meu filho? Já comeu? Você já comeu? Olha só, gente. As caixas aqui. Tudo isso aqui são coisas de cozinha. Então, está tudo já encaixotado. Tem compras. Aqui também tem a nossa baguncinha. Olha só. Aqui são as coisas do Luke, que vai para a casa da... O hotel que ele fica, né? Quando a gente viaja. Ele fica num hotel, porque ele é um cachorro chique. E ele adora ficar mordendo o pé dos outros. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Eu quero carinho, mamãe. Eu quero carinho, carinho. Eu quero carinho, mamãe. Oh, mamãe. Ai, gente. E vamos lá na cozinha então para vocês verem como que está aqui a situação. Temos algumas panelas aqui para eu esquentar uma comidinha para hoje à noite. Mas os armários estão vazios. Aqui tem alguma coisinha, mas passou da validade, então vai para o lixo. Gente, esse forno não é meu, vai ficar na casa. A geladeira não é minha, é da casa. O fogão não é meu, é da casa. O meu airfryer, que é meu, estragou. Então não vou levar, vou jogá-lo fora. Porque o conserto ficou o preço de um novo, então eu prefiro comprar um novo. Aqui também, olha, já tem roupa tirada do varal, que vai direto para a casa. Não vamos guardar. A nossa máquina é nossa. Essa aqui é da casa. E, gente, nós vamos planejar os armários da outra casa. Mas ficou muito caro. Então a gente não vai planejar agora. Vamos esperar um pouquinho chegar no final do ano, ver como é que as coisas vão se acertar. Então a gente vai se virar como pode. Vamos levar o nosso sofá, depois nós vamos vendê-lo. Vamos levar as poltroninhas, depois vamos vender. E aí a gente vai conseguindo montar aos pouquinhos a nossa casa nova. E, claro, vou mostrar tudo para vocês. Então, ó, se vocês já acompanharam aquela reforma que nós fizemos na nossa casa, lá, na primeira casa. E se você gosta desse conteúdo, continua aqui, porque a gente vai mostrar tudo para vocês aqui no canal de vlogs. Não é, Luque? Aqui, sossegou o baixo. Então, ó, bora terminar aqui, porque tem muita coisa para fazer. E aqui, galera, está a nossa casa nova. Gente, um sonho realizado. E nós vamos mostrar tudo para vocês no nosso canal de vlogs. Então, no próximo vídeo, se você quer conhecer a nova Mansão Rocha, é só se inscrever ou continuar assistindo os nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.